E aí, galeras, beleza? Olha só, vamos jogar o Big Hunter, um jogo bem diferente, cara. Ó, eu vou aqui jogar contra os mamutes, tô no dia 23, vou mostrar um pouco antes porque é muito difícil o dia 23. Vou mostrar o dia 10 aqui, que é um pouco difícil também. Então é o seguinte, ó, é simples, se eu clicar no lado direito da tela, o meu carinha vai pra trás. Se eu clicar aqui no lado esquerdo e puxar pra cima, vou lançar a lança. Daí, nessa fase aqui, eu tenho 18 lanças, ó, 18 lanças até agora. E eu tenho que acertar a cabeça do mamute, onde tem aqueles pontinhos, e também acabar com a vida dele. Tá vendo? A vida dele tá ali na direita. Então, dependendo do lugar onde eu acerto ele, é o tanto que vai tirar de vida. Ó, na cabeça tira bastante, eu posso acertar no peito dele também quando ele levanta aqui, ó. É, não consegui. Mas se eu, nessa fase aqui, o importante é acertar aqueles pontos específicos, ó. Falta um ponto agora, tá vendo aquele ponto brilhando em cima da cabeça dele? Vai, vai. Acertei, beleza. Agora é só terminar com a vida do mamute. Ó, na cabeça bastante. Ó, tá acabando minhas flechas, minhas lanças. Vai, vai. Mais uma, mais uma. Tem três. Ó, vai. Não, só tem mais uma. Tcharaná, nananá, nananá, vai. Perdi. Que triste. Ei, Arthur, larga de ser ruim. Tá, vou mostrar uma outra fase pra vocês. A fase 11, por exemplo, que é diferente. Bem que podia ter acertado, mas seria muito épico. Triste. Essa daqui é por tempo, então eu tenho 50 segundos pra acabar com o mamute. Então, bora, não tem limite de flecha. Então, vamos. Ih, uh. Tirei 10. Daí, eu tenho que tirar 450 de vida dele, ó. Tá vendo? Então, é só no tempo. Metralhadora de lança, não tá adiantando. Ah, não vai dar. Vai, eu tenho que acertar em pontos vitais. Nossa, acertei a tromba dele. Vai. Vai pra trás. Eu tenho que colocar automático pra ir pra trás. Porque se ele encostar em mim, eu já morro na hora. Depois eu mostro pra vocês como é que ele morre. Vai. Vai. Tá dando boa, tá dando boa. Nossa, 70? Vamos, mamute. Para de empinar. Para de empinar. Ah, vou morrer. Outra coisa, eu posso acertar ele aqui embaixo, ó. Mas não tira tanta vida. Vai, mamute. Vai. Matei. Uh. Falta 8 segundos. Yes. Olha, isso aqui é só um jogo, tá, galera? Não pode matar mamutes. Beleza? Nem tem mamutes no Brasil, mas se for pra África também não mate. Então é extinção, eu acho. Deve estar. Essa aqui eu tenho 50 segundos. Mais difícil ainda. Metralhadora. Vai. Ai, ai. Essa aqui eu não vou conseguir ganhar, eu acho. Vou mostrar pra vocês, então, nessa. Aí, ó. Como faz pra morrer. Só você esperar um pouquinho que o mamute já chega em você e já... Acabou com você de uma vez. Bom. Tem um modo treino também. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Daí é você contra dois caras. E nesse modo treino, eu acho que eu só não posso errar. Tá vendo que tem umas bolinhas na esquerda? Se eu errar, ó. Vou errar de propósito. Vou perco uma bolinha, tá vendo? Então, é o máximo que você consegue. Aí, sem errar. No bico, não pode. Pelo menos naquele bico amarelo ali. Se eu colocar no peito dele, pode. Ó. Mas ele abaixa, bem na hora. Ah, vou perder já. Nossa, mais uma perco. Vamos ver. Ah, perdi. Perdi no modo treino. Mas você entendeu como é que funciona, né? Daí, depois, você vai desbloqueando. Você vai pegando dinheiros e pode trocar por lança. Eu tô quase conseguindo a próxima lança aqui, ó. Que precisa de 4 mil de dinheiro. Eu tenho 3.395. Daí, a lança dupla. Hum, não tem desvantagem. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado muito. O link do jogo tá na descrição. E é gratuito também pra Android e iOS. Beleza, mano? Um abraço. E até a próxima terça-feira, às 10 horas da noite. Que é quando a gente coloca jogo mobile pra vocês. Beleza? Um abraço. Até mais. E tchau. E tchau.